Antes do vídeo começar, eu quero dizer que sábado vai ter vídeo novo no canal. Eee, finalmente! Então, esse vídeo aqui, na verdade não foi esse vídeo, esse desenho aqui que eu fiz foi pro concurso do Dura Mask Merck que ele tinha feito. Não sei como falar Dura Mask Merck, pelo amor de Deus. Então, aqui tá aqui meu desenho. Desculpa, atrás tá... que eu queria ganhar esse tablet pra fazer minhas animações. Porque meus Gacha Life tá dando um bug, meu Gacha Life mesmo deu um bug. Pelo amor de Deus. Aí vai ter mais um vídeo no canal de Gacha Life, mas tá aqui o desenho. Se eu ganhar, eu vou continuar fazendo algumas animações, né? Vou ligar no meu computador e fazer as animações pra vocês. O celular tá descarregando. Então é isso, tá aí.